Então, estamos ao vivo. Então, boa tarde, pessoal. Queria agradecer a presença de todos. A gente está iniciando uma nova edição da Hora da Matemática. Esse projeto está sendo coordenado por mim, o professor Anderson. A gente conta com a colaboração do professor Clayton e do professor Vinícius também. Eles também estão ajudando na organização desse projeto. Nós três somos docentes da Universidade Federal de Rondonópolis. E esse projeto é organizado por professores do curso da Matemática. Então, nesse projeto a gente programou sete palestras, pessoal. E para vocês obter o certificado, a gente vai precisar que vocês acessem lá pela nossa página no site da EVEN3. A gente está deixando aqui na descrição o link da EVEN3. Então, vocês entram lá no site da EVEN3. Vocês se cadastram no site da EVEN3. Aí dentro dos eventos vocês vão procurar o nosso, a Hora da Matemática. Mas vocês podem entrar aqui pelo link. Aí depois que vocês se cadastraram no nosso evento, vocês vão precisar procurar as atividades que vocês querem assistir. Então, hoje vocês entram lá e se cadastrem na atividade de hoje, que é a palestra do professor Clayton, os números primos. Depois, se vocês tiverem dúvidas sobre as inscrições, pessoal, vocês podem estar mandando um e-mail para a gente, tá? Só que lembrem de fazer o cadastro nessa atividade ainda hoje, tá legal? A gente vai deixar hoje um pouco aberto para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Então, o nosso palestrante vai ser o professor Clayton. Ele é bacharel em Matemática pelo IBIS, o UNESP. Mestre em Ciências pelo IME, na USP. Doutor em Matemática pelo IBIS na UNESP, com período Sanduíche. Período Sanduíche. No Instituto de Matemática de Bourgogne, na Universidade de Bourgogne, de João, na França. E no IMEC, na Unicamp, tá bom? Então, eu vou passar agora a palavra para o professor Vinícius, que na sequência já passa a palavra para o professor Clayton, que já vai iniciar a sua apresentação, tá? Boa noite a todas e todos. Primeiro, é com muita satisfação e alegria que nós vamos iniciar mais uma sessão da Hora da Matemática. É um evento que tem se consolidado dentro do ambiente acadêmico, do curso de Matemática do Campo de Rondonópolis, na Universidade Federal de Rondonópolis. Então, é com muita satisfação, muito agradecimento, inclusive, tá? A todas as pessoas que participaram, que contribuem. Esse agradecimento especial a vocês, aos alunos, que contribuem também, dando as suas críticas, sugestões. E estamos em mais uma edição e com essa palestra brilhante, que vai ser proferida pelo professor Clayton, sobre números primos. Bom, eu passo a palavra ao nosso querido palestrante e muito obrigado, professor Clayton, desde já. Eu agradeço, Vinícius. Agradeço ao Anderson também. É um prazer poder colaborar com vocês na organização desse evento. Eu me lembro que nós começamos em 2017, né? Eu colaborando com o Vinícius na organização. Nos anos seguintes, com o Vinícius também, no último ano e nesse, com o professor Anderson. Então, estamos nós três aqui, né? Os dois que já organizaram, né? Nas primeiras edições, o Vinícius. Essas últimas, o Anderson. E eu colaborando com vocês nas duas. Então, é um prazer estar aqui fazendo essa companhia com vocês. Ok? Bom, como o professor Anderson e o professor Vinícius já comentaram, eu faço parte da organização desse evento neste semestre letivo. E nós tínhamos uma programação inicial e houve um certo imprevisto com essa programação. Então, o professor Anderson me convidou para estar aqui hoje falando com vocês. E eu pensei, o que eu poderia falar? Um assunto que seria interessante para os alunos de graduação, mas não apenas para eles. Mas que incluíssem eles. E algo também, como eu não tive muito tempo para me dedicar à montagem da apresentação, algo também que eu já tinha preparado. Então, me lembrei no ano passado que eu tive, eu fiz uma apresentação, na verdade, para os meus alunos de aritmética básica sobre números primos. Então, me lembrei daquela apresentação, é um tema interessante para a gente conversar. Então, eu topei, aceitei o convite do professor Anderson, do professor Vinícius, e estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre os números primos. Eu vou começar a minha apresentação. Está tudo ok, Anderson? Sim, Cleiton, já está aparecendo a sua apresentação. Tá, obrigado. Bom, antes de mais nada, eu quero comentar com vocês que a organização da minha apresentação foi em cima desse livro que vocês estão vendo, A Música dos Números Primos, e de um documentário da BBC, com o mesmo título, A Música dos Números Primos. Em português, A História dos Números Primos. Então, a minha apresentação vai seguir aí por essa apresentação que o livro e esse documentário fazem a respeito dos números primos. Ok? Bom, começando com a etimologia da palavra, né, do latim primos, que significa primeiro, né? E primeiro no sentido de principal. Vocês vão ver nos próximos slides por que a gente chama os números primos de números principais, porque eles têm esse nome. Ok? Aqui a definição de um número natural primo. Então, eu vou dizer que um número natural P é primo se ele possui exatamente dois divisores distintos, que são chamados os divisores triviais, que são os números 1 e ele mesmo. Esses são os divisores triviais, porque qualquer número natural que você pensar, o 1 sempre vai dividir ele e ele mesmo vai dividir ele. Então, por isso que são chamados os divisores triviais. Essa propriedade vale para todos os naturais. Mas o número natural vai ser primo se ele possui exatamente esses dois divisores. Nenhum a mais. Ok? Então, essa é a definição conhecida, né, desde lá do ensino básico, a definição de números primos. Então, nós já temos algumas consequências dessa definição. É claro que se eu estiver incluindo o zero no conjunto dos números naturais, né, então eu tenho que zero e um não são primos, pela minha própria definição. Ok? E outra curiosidade também é que o número dois é o único primo que é par. Então, todos os outros primos, além do dois, são ímpares. Dois é o único primo que é par, zero e um não são números primos. Bom, por que que esse tema, ele desperta interesse já há muitos milênios? A teoria dos números primos é um dos estudos mais fascinantes da matemática e vem intrigando a humanidade ao longo dos tempos, né? Não é à toa que, no Congresso Internacional de Matemáticos, em Paris, no ano de 1900, o Hilbert apresentou uma lista lá no Congresso de dez problemas que ele considerou que seriam os problemas em que os matemáticos deveriam se dedicar no século XX. depois ele acrescentou a essa lista mais treze problemas, né? E a lista original é composta de vinte e três problemas. E dentre esses problemas, aparece o oitavo problema que trata justamente da hipótese de Riemann, a conjectura de Goldbach e a conjectura dos primos gêmeos. Tanto a conjectura de Goldbach quanto a conjectura dos primos gêmeos elas são relacionadas aos números primos. Então, elas aparecem ali formando um trio nesse oitavo problema proposto por Hilbert já no ano de 1900. Bom, o que diz aí a conjectura dos primos gêmeos, né? E eu vou dizer que um número é primo gêmeo se ele for primo e ele mais dois também for primo. Então, por exemplo, o três e o cinco são primos gêmeos. Bom, alguns historiadores da matemática eles atribuem a Pitágoras a introdução da ideia de número primo. esse conceito de número primo que são os números que possuem apenas esses dois divisores, o um e ele mesmo. Mas há algumas controvérsias, mas em geral é bem aceito na comunidade que foi Pitágoras que introduziu a ideia de número primo por volta do ano 500 antes de Cristo. Porém, foi Euclides, já no século III antes de Cristo, que apresentou uma demonstração de que existe uma infinidade de números primos. Então, por exemplo, a gente pode começar a pensar de acordo com a nossa definição. Dois é um número primo. Três é um número primo. Nós podemos começar a listar aqui os números primos. Cinco, o sete, o onze, e assim por diante. A pergunta natural é a seguinte. Será que essa lista tem fim? Será que existe um número primo em que, a partir dele, não exista mais nenhum? Então, Euclides, já lá no século III antes de Cristo, ele apresentou a demonstração de que essa lista é infinita. Essa demonstração se encontra na sua famosa obra Os Elementos. Os Elementos é um tratado matemático constituído de 13 livros, e ele perde apenas para a Bíblia em número de edições publicadas. Existe uma edição em língua portuguesa que foi traduzida diretamente do grego, pela editora Unesp, no ano de 2009, a primeira tradução dessa obra de Euclides para a língua portuguesa. Então, qual foi a ideia? Aliás, aqui está o livro. Esse é um exemplar que eu adquiri em 2009, que foi a primeira tradução para o português feita a partir do grego. Bom, nós chamamos de teorema, mas esse fato está enunciado lá nos elementos da seguinte maneira, por Euclides. Os números primos são mais numerosos do que toda a quantidade que tenha sido proposta de números primos. Então, se alguém disser assim para a gente, olha, eu conheço os números primos 2, 3, 5 e 7. Então, o que Euclides está dizendo ali? Bom, tem mais números primos além desses. Por mais que você aumente a sua lista, sempre vai ter um número primo que não está incluído nela. E esse é conhecido como o teorema de Euclides e está no livro 9 dos elementos. E qual que é a ideia de Euclides? Como que ele argumentou? Da seguinte maneira, a gente pode pensar a princípio que existam apenas três números primos. O 2, o 3 e o 5. Então, vamos ver o que acontece se existirem apenas esses três números primos. bom, se existirem apenas esses três números primos, eu posso multiplicá-los e somar 1. Pronto, olha só o que vai acontecer. Quando eu multiplico esses números primos e somo 1, eu vou obter um número natural que não é divisível nem por 2, nem por 3 e nem por 5. Porque o resto da divisão sempre é 1. Por qualquer um desses três números primos que eu falei que eram os únicos. logo, esse número que eu obtive não pode ser decomposto como fatores de números primos. E isso é impossível. No caso aí, é o número 31. Não é divisível por 2, nem por 3, nem por 5. Mas aí você poderia pensar e se eu incluir o 7? O procedimento é o mesmo. Multiplica 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 e soma 1. Se você pensa que existam apenas esses quatro números primos, quando você multiplica esses quatro e adiciona 1, então, você vai construir um número natural em que nenhum daqueles números primos que você imaginou que eram os únicos que existiam dividia esse número. E isso não é possível. Então, a gente pode generalizar isso, olha só. A gente pode pensar se existir uma lista finita de números primos, de P1 até PN, você multiplica esses números e soma 1. esse novo número que você obteve, ele não é divisível por nenhum dos números primos que você supôs que eram os únicos que existiam. E isso não é possível, porque todo número é decomposto com fatores de números primos. Então, essa foi a ideia de Euclides. E uma curiosidade aqui é que o maior número não é o maior número primo, veja, não existe o maior número primo. Eu coloquei a palavra ali, o maior número primo conhecido. Então, o maior número primo que nós conhecemos, ele foi descoberto em janeiro de 2019. E ele tem quase 25 milhões de dígitos. Imagina a grandeza desse número, um número com quase 25 milhões de dígitos. e ele foi batizado de M 8258 9933. Esse M, a gente vai ver nos próximos slides, vem de Mersenne, e depois a gente vai entender também porque aquela sequência de números ali, depois daquele M. Mas o maior número primo que a humanidade conhece é esse aí, é o M8258 9933. É um número com quase 25 milhões de dígitos. E ele foi descoberto pelo Patrick Larocha, é um profissional de TI, e foi ele que descobriu esse número. Na verdade, ele faz parte desse projeto, o INPS, que permite que as pessoas façam o download de um software que é executado em segundo plano para encontrar números primos. Então, ele estava lá brincando com isso, no escopo desse projeto, e ele anunciou que ele tinha encontrado o maior número primo. Isso foi em janeiro de 2019. Bom, então, além de Pitágoras, além de Euclides, que deu um passo fundamental, argumentando que a lista de números primos é infinita, nós temos também outro personagem aqui, que é o Eratóstenes. O Eratóstenes é o mesmo que estimou o comprimento da circunferência da Terra. Ele desenvolveu, no ano 200 a.C., um dispositivo para encontrar números primos. Nós estudamos nos cursos básicos de teoria dos números esse crivo de Eratóstenes, o critério. E esse critério é extremamente útil para a gente encontrar números primos. é claro que se a nossa lista for pequena, entre os números de 1 a 100, entre os números de 1 a 200, entre os números de 1 a 1.000. Agora, imagina, se você tiver uma lista extremamente grande, a gente vai ter uma dificuldade gigantesca de ir descobrindo ali esses números primos. Quando eu estou falando extremamente grande, é extremamente grande, não estou falando coisa assim de 1 a 10 mil, 1 a 1 milhão, é muito grande mesmo. E como que é esse crivo? Então, olha só, aqui, eu estou enumerando numa tabela os números de 1 a 100. A primeira coisa que eu vou fazer é riscar o número 1, porque, pela definição, nós temos como consequência que o 1 não é número primo. Então, eu risco o número 1. Então, ela está ali, o próximo número depois que eu risquei é o 2. Nós sabemos que o 2 é primo. só que 2 é o único número primo que é par. Por quê? Porque todo número par diferente de 2 tem mais divisores além do 1 e dele mesmo. Então, veja só, eu vou limpar essa minha tabela bem, olha só. Olha que limpada boa que eu dei. Todos os números pares, exceto o 2, eu jogo fora. Dei essa limpada já. O próximo número que sobrou depois do 2 é um número primo. É o 3. O que eu faço agora? Pego nessa tabela e apago todos os múltiplos de 3. Pronto. O próximo número que sobrou depois do 3 é um número primo. Qual que é esse número? O 5. Qual é o próximo passo? apague todos os múltiplos de 5. É claro que exceto o 5, né? Apaguei. O próximo número que sobrou na tabela é o 7. 7 é um número primo. Então, apague todos os múltiplos de 7 exceto o próprio 7. Aqui. E assim por diante. Agora, se eu tenho os números na tabela de 1 a 100, é suficiente eu parar num determinado lugar. Qual lugar que eu vou parar? Eu tomo a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Então, eu preciso ir apenas até o último número primo que é menor do que 10. No caso aqui é o 7. Então, veja só. Eu não precisaria ir para o número 11 e depois apagar os múltiplos de 11 porque eles já não estão aqui na tabela. Ok? Então, esse é o cribo de Eratóstenes. Então, aí eu tenho os 25 números primos de 1 até 100. Ok? Então, os passos são esses. A gente enumera de 1 até o número que eu quiser. Vou excluir o número 1. Aí, começando pelo 2, eu vou remover da lista todos os múltiplos de 2, claro, os outros pares, exceto ele mesmo. O próximo número que sobrou é primo. Excluo todos os múltiplos dele exceto ele mesmo. E assim, sucessivamente, até eu conseguir marcar. É suficiente eu parar no número primo imediatamente menor do que a raiz quadrada do número máximo que eu coloquei na minha lista. Então, esse é o cribo de Eratóstenes. Agora, é claro, se for uma lista extremamente grande, isso aqui vai ser muito trabalhoso. Bom, eu estou falando aí com vocês desses três personagens e eu trouxe uma pintura aqui que é a escola de Atenas do Rafael Sanzio. Essa pintura está lá numa daquelas das quatro salas do Museu Vaticano no Palácio Apostólico e nós temos ali algumas figuras que a gente pode olhar. Por exemplo, Pitágoras está ali no canto inferior na parte da esquerda, no canto inferior na parte da esquerda com um livro na mão. Aristóteles está lá no centro, acima, junto com Platão, aquelas figuras centrais. Nós tínhamos aqui também nessa minha imagem está ali, no canto direito inferior nós temos ali ou dizem que é Euclides ou Arquimedes, aquele senhor agachado ali com aquela túnica vermelha à direita que está apontando ali para um livro. Alguns atribuem que é Euclides. Então, essa pintura está trazendo alguns desses personagens. Bom, mais recentemente, eu estou falando coisas aqui de milênios atrás, mas mais recentemente, mas não tão recente assim, lá no século XVII, o Fermat, porque, veja só, como que se... A gente tem a definição de números primos, né? Então, vamos lá. São os números em que os seus únicos divisores são um e ele mesmo. Então, a gente pode começar com essa definição e listar números primos. Dois, três, cinco, sete, então, de um a cem a gente já listou. Está aqui, ó, números primos de um a cem. A gente pode seguir essa tabela e ir até mil, ir até dez mil e assim por diante. Então, a gente, num primeiro momento, né, a gente começa a se indagar. Será que existe uma maneira, uma fórmula em que eu substituo algum número e descubro um resultado que me dê um número primo, né? Como que esses números primos estão se comportando, né? A gente vê ali, ó, tem dois, tem alguns que estão próximos dos outros, outros estão mais afastados. Eles vão aparecendo de que maneira, né? Então, lá no século XVII, Fermat anunciou em 1640, em uma carta para Mersenne, e ele dizia o seguinte, que todos os números da forma dois elevado a dois elevado a ele somado com um eram números primos, né? Ele afirmou isso numa carta para Mersenne, né? E ele morreu acreditando que ele estava certo, né? Depois foi verificado que o F5 não é primo, né? Então, quando você coloca 5 ali no lugar do N, né? Então, você obtém um número que não é primo, ok? O Fermat, ele é aquele matemático francês, né? responsável pelo último teorema de Fermat, que diz o seguinte, dados, números inteiros, né? Positivos, x, y e n, né? E z, não existe solução inteira, né? Para esse problema ali, x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n, não existe soluções inteiras quando o n também é o inteiro para n maior do que 2, né? Claro que para n igual a 2 existe, né? x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado, então, aí nós temos, né? O 4, o 3, o 4 e o 5 são soluções inteiras, né? Quando o n igual a 2. Então, ele escreveu numa folha de papel, né? Essa afirmação, né? Mas não demonstrou, né? E esse problema perdurou por séculos e ele foi resolvido apenas no ano de 95, né? Tem até um livro que se chama O Último Teorema de Fermat, que trata da história desse problema, tá? Então, o Mersenne, né? O Mersenne, ele em 1644, trocando correspondências com o Fermat, a respeito de tentar encontrar uma fórmula que expressasse em números primos, então, em uma das correspondências, ele disse o seguinte, olha só, se o número n for primo, então, 2 elevado a n menos 1 é primo se os números primos forem 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 21, 67, 127, 257. E a fórmula não vai dar um número primo para os outros primos que estão abaixo de 257. só que ele não estava certo, né? E verificou-se depois que o M61 é primo, ele não tinha incluído na lista, o M67 que ele incluiu na lista dizendo que era primo, não é, e o M257 também não é primo. então, os números primos, esses são os números de Mercene, por isso, lá do M. E, uma curiosidade é que, até ali no, antes do advento do computador, por volta do ano 1952, o maior número primo conhecido era o M127. Então, hoje, qual que é o maior número primo conhecido? É aquele que eu já mostrei para vocês. Então, o que representa aquela sequência de números ali? 8, 2, 5, 8, 9, 9, 3, 3. É o expoente daquela potência ali, 2 elevado a N, É o N. Então, veja só, do advento do computador até hoje, olha o avanço que nós tivemos para encontrar números primos, né? Então, lá por volta do ano 1952, o maior número primo conhecido era um número primo aí de Mercene, era o M127. Então, olha a diferença de 127 para 82,589,933 como expoente, né? Isso aconteceu devido a esse avanço computacional, né? Realmente, esse é um número primo gigantesco, né? Com uma potência dessa ordem, né? Vamos ver lá, quase 25 milhões de casas, né? Outro personagem que aparece aí na nossa história é Euler, né? Que foi Euler que mostrou que Fermat estava errado. Lembra que Fermat conjecturou, né? Que todos os números da forma 2 elevado a 2 elevado a N mais 1 eram primos, né? Então, mas ele tinha feito a conta provavelmente até 4, né? Aí o Euler veio com o F5 e achou uma decomposição, tá? Então, o Euler disse, olha, ele estava errado, o F5 não é primo. E Euler aí, ele vai ter depois um papel fundamental nesse estudo dos números primos, porque foi ele que introduziu uma função que, tempos depois, ficou conhecida como função zeta, né? E foi aprimorada função zeta de Riemann, né? Então, eu vou explicar um pouquinho por quê. Euler trabalhava com essas somas infinitas, né? O que vocês estão vendo aí é a série harmônica, né? Uma curiosidade também, por que se chama série harmônica? Porque se vocês lembram aquele experimento de Pitágoras, que relacionava a matemática com música, né? Alguns contam a história da corda, né? Que se você prendesse as extremidades e pegasse ao meio da corda e tangenciasse o som, emitiria um som. Se você prendesse na metade com a outra ponta e tocasse, emitiria o som uma oitava acima, né? Também tem esse experimento com um tambor de água, né? Ele batia nesse tambor de água e emitia um som. Quando ele tirava metade da água do tambor e batia, emitia um som uma oitava acima também, né? Então, se ele dividisse essa corda em três partes iguais e pegasse um terço, ou ele dividisse essa corda em quatro partes iguais, ou em cinco partes iguais, ou em seis partes iguais, e se ele combinasse esses sons, produziriam sons harmônicos, tá? Então, é por isso que essa série tem esse nome, né? Série harmônica, né? É devido a isso, né? Essas divisões que Pitágoras fazia, né? Com esses números inteiros e esses sons combinados produziam harmônicos, né? Então, Euler, trabalhando aí com essa soma infinita, logo ele percebeu que ele não conseguiria encontrar um valor para essa soma, porque... O que está acontecendo ali com as parcelas? Elas estão cada vez... Cada vez menores. Então, essa soma, na verdade, o que ele percebeu? Né? Por maior que fosse o número que ele pensasse, ele poderia acrescentar uma quantidade de parcelas tal que superasse esse valor que ele pensou. Então, logo ele percebeu esse padrão e percebeu que ele não encontraria nenhum número real que expressaria o resultado dessa soma infinita. Mas aí, o que ele fez? Ele teve uma ideia. Vamos colocar quadrado nos denominadores. Vamos pegar os denominadores e elevar ao quadrado. E aí, isso não acontece mais. Por mais parcelas que você acrescente, o resultado nunca vai ultrapassar Pi ao quadrado sobre 6. E você pode acrescentar quantas você quiser. Nunca vai ultrapassar Pi ao quadrado sobre 6. Isso não acontecia quando o expoente era 1. Sempre superava. E tem uma coisa interessante aqui que aparece o número Pi também. E, na verdade, ele fez isso para 3, encontrou um valor também. Fez isso para expoente 4, também encontrou uma expressão, salvo engano, é Pi elevado à quarta sobre 90, quando era o expoente quarto. Então, ele começou a investigar o que aconteceria se o expoente fosse S. Será que essa soma, isso me daria um resultado? Então, ele chama... Essa soma aí ficou... Ele chamou de Z de S, ficou conhecida como Z de S. E mais, mais do que isso. Aqui, ele teve uma grande sacada também, porque ele percebeu que, manipulando essas somas infinitas aí, dessa expressão Z de S, ele conseguiu encontrar essa fórmula aqui. Aquela expressão dessa soma, essa soma infinita aí, manipulando, ela pode ser reescrita como esse produto aí, de infinitos fatores. E olha que curioso, nesses produtos aparecem os números primos. Então, olha a ponte que está estabelecida aí, entre números primos e entre números inteiros. Se trabalhar com números primos é um tanto difícil, trabalhar com números inteiros pode não ser. Então, olha que ponte poderosa que foi estabelecida aí por Euler, né? Quando ele reescreve essa soma de outra maneira, né? Essas expressões são iguais. E aí aparecem, né? Curiosamente, misteriosamente, nem tanto misteriosamente, mas curiosamente aparecem aí os números primos. Olha, dois, três, cinco e sete. Bom, ele parou os trabalhos dele por aí, né? Tinha aquelas tentativas de... Porque até então as grandes tentativas eram de encontrar fórmulas que me dessem números primos. Depois entra Gauss, ele já propôs outra coisa. Se um problema é difícil de resolver de uma maneira, então a gente pode mudar a metodologia e pensar de outra forma. Qual foi a proposta de Gauss? Eu não vou me preocupar em descobrir uma fórmula que me dê números primos. eu vou estudar a frequência com que esses números primos aparecem em um determinado intervalo. Por exemplo, de um a cem eu tenho vinte e cinco primos, de um a mil eu tenho quantos, de um a dez mil quantos. Então, ele vai abordar o problema sob outro ponto de vista. Então, Gauss introduz essa ideia de estudar o comportamento dos números primos, a frequência com que eles aparecem, né? E com 15 anos de idade, ele estimou aquela aproximação ali da esquerda, né? Que, dado um número x qualquer, por exemplo, pode pensar aí um milhão, x é um milhão, né? O que é o P de x? É a quantidade de números primos que são menores do que um milhão, que são menores do que x. Então, ele estimou com 15 anos que a quantidade era próxima daquele valor ali, x dividido pelo logaritmo natural de x. Então, ele teve essa primeira estimativa que, com o passar do tempo, ele melhorou essa estimativa. Ele percebeu que ele poderia melhorar essa estimativa, né? Quantos números primos existem até um determinado número x, né? Isso é o P de x. Depois, ele melhorou essa estimativa com essa função que é conhecida como função Li de x, né? Então, essa função, essa aproximação da direita aí é muito melhor do que aquela que ele tinha feito aos 15 anos. Bom, depois entra um outro personagem aqui na história que é o Rima, que é o responsável, né? É o que conjecturou o fato, né? Sobre a função zeta que é conhecida como a hipótese de Rima. E, bom, o que que, mais ou menos, o Rima fez? Então, aqui, Euler tinha encontrado aqui essas propriedades, essas relações aqui, ele fez essa ponte daquela soma infinita ali, reescrita de outra maneira em que apareciam números primos, e aí Rima vem e faz a extensão daquela função z. E aí nós temos a função zeta de Rima, que é a extensão daquela função z lá de Euler, z de s, né? E que ela tem uma propriedade, quando s é um número real maior do que um, a função zeta coincide com a função z, ok? E aí ele passou a investigar os zeros dessa função, né? Da função zeta. Então tem os zeros que são os triviais, né? O que são os zeros? As raízes dessa função. Então quais são os zeros triviais? Os pares negativos, né? E ele conjecturou o seguinte, essa é a hipótese de Rima. todos os zeros não triviais da função zeta tem parte real igual a meio. Veja, agora ele fez uma extensão daquela função z, então agora o s, né? Ele pode ser, ele é tratado como um número complexo, né? Então ele fez essa conjectura que todos os zeros não triviais da função zeta tem parte real igual a meio. Bom, mas o que que isso tem a ver com números primos? O que que tem a ver? O seguinte, olha, só, se a hipótese de Rima for verdadeira, então o erro cometido por Gauss não ultrapassa a raiz quadrada de x vezes o log natural de x, tá? Se o erro cometido por Gauss não ultrapassa aquele valor, então a hipótese de Rima vai ser verdadeira. Então são condições equivalentes, né? Então, de maneira que se a hipótese hipótese de Rima for demonstrada, né? Nós vamos ter resultados interessantíssimos a respeito dos números primos. Nós vamos saber como eles se comportam, né? E o contrário também, se nós estimarmos esse erro aí, então nós teremos demonstrado a hipótese de Rima. Então aí eu tenho essa ponte entre a hipótese de Rima e os números primos, ok? Depois aparecem aqui outros personagens aqui na história que eu não vou entrar em detalhes com vocês, que também teve um papel relevante aí. Na verdade, Ramanujan, ele escreve para a Hard, né? Ramanujan, um matemático indiano, ele escreve para um outro matemático, dizendo o seguinte, que ele tinha uma estimativa muito boa para os números primos menores do que um certo valor. Realmente muito boa. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas depois eu vou indicar aqui um filme para vocês assistirem. Os personagens envolvidos são o Ramanujan, o Hard, o Lirio Wood, então, e depois também uma outra recomendação que eu vou fazer que é o Turing, o Alan Turing, né? Porque a máquina de Turing, né? Que é conhecida, ela explorava o gráfico da função zeta e qual que era o objetivo? Buscar um zero fora daquela reta que tem parte real igual a meio. Então, assim, através de simulações computacionais, se alguém descobriu um zero não trivial da função zeta de Raman fora daquela reta crítica, a hipótese de Raman é falsa, tá? Então, o Turing tem um papel fundamental aí, porque através da máquina, e essas tentativas existem até hoje, né? De se descobrir computacionalmente um zero da função zeta que não está naquela reta crítica, ok? Bom, depois também tem o Dyson e o Montgomery que eles descobriram que os zeros da linha crítica de Raman e os níveis de energia do núcleo de um átomo grande, eles têm padrões semelhantes, então aí você já tem uma relação inter-áreas também, né? De maneira que se você descobriu matematicamente bem os padrões de um, você consegue descobrir os padrões da função zeta e vice-versa, né? Não vou entrar nesses detalhes agora, mas eu indico para vocês o filme O Homem que Viu o Infinito, que conta a história de Ramanujan, né? E o filme O Jogo da Imitação, que conta a história de Turing. Mas o que eu quero falar com vocês agora aqui, um pouquinho, um assunto interessante, que são os números primos e as cigarras. Então, eu estou trazendo aqui para vocês uma publicação de 1962 que trata de duas espécies de cigarras, né? Que têm ciclos de vidas distintos, uma de 17 anos e a outra de 13 anos. Então, as cigarras, elas ficam submersas, se alimentando das seivas, das árvores, das plantas, né? E pouco antes delas morrerem, o que acontece? Elas emergem à superfície para a reprodução, tá? Então, esse ciclo, essa emersão à superfície para a reprodução, em uma das espécies acontece em 17 anos e outra das espécies acontece em 13 anos. E o que é interessante é que o ciclo delas são números primos, né? E olha só que interessante, né? Se uma das espécies tem ciclo de 17 anos e a outra de 13 anos, elas vão concorrer no mesmo ambiente apenas a cada 221 anos. Porque tanto 17 quanto 13 são números primos. Então, elas vão se encontrar as duas espécies, né? Ao mesmo tempo, elas vão emergir ao mesmo tempo uma vez a cada 221 anos, né? E também, então, elas não precisam disputar esse espaço de uma espécie com outra. E também tem uma vantagem, né? São os predadores, né? Porque, por exemplo, imagina que um predador apareça aí na floresta a cada seis anos. Então, se a espécie de cigarra, se o ciclo de vida dela, né? Quando ela emerge da Terra for oito ou nove anos, ela vai se encontrar muito mais frequentemente com esse predador do que se o ciclo de vida dela fosse de sete anos, que é um número primo. Olha que interessante, né? Se não for número primo, ela vai ter mais encontros com o predador, né? Se for número primo, então aí ela vai ficar mais tempo sem ter esses encontros com o predador, ok? Outra questão interessante também que pode ser explorada é com relação à criptografia. Em que sentido? Imagina, um número muito grande, mas quando eu falo muito grande, é um número extremamente grande. Muito, mas muito grande mesmo. Tenta fatorar esse número. Agora, é claro, será que o número grande que você está pensando ainda não é tão grande assim? Se o número foi extremamente grande, muito grande mesmo, até os computadores levariam mais de mil anos para terminar a fatoração desse número. Então, olha só, fatorar números não é uma coisa fácil. É claro que se você escolher números naturais ao acaso, a chance de você ter divisores pequenos, primos, é grande, né? Bom, se for par, então vai ser divisível por dois. Então, você já diminuiu ele. Mas se você escolher números ímpares, a chance de você ter lá aquele que é divisível por três, por esses números primos pequenos, aí ela está grande, né? Só que a vantagem é o seguinte. Faz o contrário. Faz o seguinte. Pega dois números primos muito grandes e só você sabe disso. Os dois números que você escolheu. Multiplica esses dois números. Você vai obter um número natural. Agora, passa esse número natural para outra pessoa e fala para ela. Descobre a faturação desse número. Eu duvido que ela vá descobrir. Se apenas você conheceu os números primos, mas tem que ser muito grande, né? Se apenas você conhecer esses números primos muito grandes, a hora que você multiplicar ele, ninguém mais vai conhecer. Ok? Então, esse tipo de coisa em que os computadores fazem facilmente, mas é difícil desfazer, isso é muito relevante para o sistema financeiro e para o sistema de comunicações. É muito fácil fazer, mas quebrar é muito difícil. É fácil fazer por quê? Pega dois números primos extremamente... Por exemplo, pega aquele maior número primo conhecido com o outro conhecido também menor do que aquele. Multiplica esses dois. Vai dar um número natural. Mas você pega aí esses dois números primos grandes, multiplica esses números, vai dar um número astronômico, vai dar um número gigantesco e quebrar esse número vai ser praticamente impossível. levaria aí milhares de anos para conseguir descobrir a faturação desse número. Então, veja, é fácil fazer, mas é difícil quebrar. Se é fácil fazer computacionalmente e é difícil quebrar, então, isso tem interesse aí para o sistema de comunicação. Um exemplo que eu trago aqui são as comunicações do WhatsApp. Outro exemplo do sistema financeiro que também usa criptografia são essas páginas de banco, que é difícil quebrar esses códigos. E também, encaminhando aqui mais para o final, que meu tempo já está esgotando, eu trago aqui uma listinha de perguntas que são problemas sem respostas. Nós temos aqueles problemas famosos, a hipótese de Riemann, a conjectura dos primogêmeos, a conjectura de Godba, mas aqui eu tenho outras questões também que estão sem respostas. Então, lembra lá que Fermat conjecturou que ele descobriu uma fórmula que dava os números primos? Então, veja só, até F4, tudo bem. O F5, então, aí, não, o F5 não é primo. E aí a pergunta, será que existem infinitos primos de Fermat? É claro que nem todos os números dados pela fórmula de Fermat são primos, mas será que existem infinitos primos daquela forma? E outra pergunta, até mais simples, existe algum maior do que o F4? Outra questão, existem infinitos primos da forma n² mais 1? ou da forma, existe sempre um número primo entre o quadrado de um número e o quadrado do seu sucessor? Outra pergunta, existem infinitos primos na sequência de Fibonacci? Existem infinitos primos da forma n fatorial mais 1 ou n fatorial menos 1? A última pergunta, existem infinitos primos da forma, o que é esse n fatorial p? Esse n fatorial p é o fatorial, mas apenas com números primos menores do que n. Então, essas são questões que ainda estão sem respostas. E eu trago aqui dois grandes desafios. O primeiro deles é desvendar os mistérios dos números primos. Vocês podem começar por alguma dessas questões aqui. E o segundo grande desafio é tornar o estudo dos números primos atrativo, eu coloco entre aspas, porque o que significa ser atrativo, eu não vou discutir isso aqui, no ensino básico. Então, era essa a apresentação que eu queria fazer para vocês, uma apresentação simples, mas são assuntos que é um assunto interessante e que desperta muita curiosidade. E com aplicações importantíssimas na criptografia e nessas questões também desses padrões da natureza, por exemplo, como eu trouxe para vocês aqui, aquele exemplo das cigarras, o ciclo de vida delas. Ali nas cigarras, por exemplo, se elas tivessem o mesmo ciclo de vida, então elas sempre, a cada 17 anos ou a cada 13 anos iriam coincidir. Será que é possível que elas ajustariam isso para um outro número primo diferente daquele, ao longo do tempo? Bom, enfim, era isso, agora eu fico à disposição aqui se alguém tiver algum comentário a fazer. eu queria agradecer a palestra do professor Cleito, uma ótima palestra, eu também agradeci, né, de ter aceitado fazer essa palestra aqui, meio que às vezes de última hora, sim, né, mas agradecer. pessoal, se vocês tiverem perguntas, comentários, vocês podem enviar aqui no chat, né, que a gente vai passar para o professor Cleito. Perguntaram, professor, se o senhor vai disponibilizar esses slides. Vou. Eu vou passar para você, Anderson, e aí você encontra uma forma de disponibilizar. Tudo bem, eu encaminho pelo da Eleven 3, aí todo mundo que está inscrito lá, todo mundo que está dentro da plataforma, mesmo os que não estão inscritos, vão receber, tá bom? Bota aqui. Temos comentários, né, ótimo, muito boa sua apresentação, parabéns pela palestra. Professor, realmente, os números primos são fascinantes, né, a gente, eu lembro que quando eu estava na graduação, eu escutava que os números primos eram usados, né, na criptografia, né, aí falava-se de números primos muito grandes, né, só que às vezes a gente está conversando com um professor ou outro, a gente chega a não ver o quão grandes são esses números, né, aí em certos momentos a gente olha a expressão deles e começa a ver que eles são imensos, né. Essa questão da criptografia, né, que nem você comentou aí, eu acho que você mostrou aquela imagem, era do WhatsApp, né, ele usa a criptografia de ponto em ponto. É uma criptografia assimétrica, né, a utilização. Assimétrica é que apenas um lado tem, porque tem essa diferença, né, entre o simétrico e o assimétrico. Então, se eu combino com você quais são os números, então eu consigo codificar e decodificar, mas se apenas um lado tem, então se chama assimétrico, né, que é utilizado aí pelo WhatsApp. E essa criptografia que o Télega, o senhor já chegou a dar uma olhada, parece que é um pouco diferente, né? Não, não olhei, mas com certeza você tem aí essas questões dos números primos. Porque o que que são os números primos, né? Até lá no documentário se diz assim, é a partícula indivisível da matemática, né? Por quê? Porque a partir dos números primos eu formo os números naturais e depois eu formo toda a matemática. Então, o que se diz? Os números primos são, lá no documentário, coloca a partícula indivisível da matemática. Então, muito provavelmente tem os números primos por trás, porque é essa ideia mesmo de você não conseguir quebrar o código. Então, você não conseguir quebrar o código. Como que você não quebra o código? Pega dois números primos muito, mas muito grandes mesmo, multiplica eles de maneira que esse número natural que você obteve vai ser praticamente impossível de ser faturado. quantos anos levaria para uma pessoa fatorar? Passaria a vida toda e não conseguiria. Uma máquina milhares de anos. Sim. Eu perguntei do Telegram, porque eu comecei a usar ele nas minhas turmas, e daí eu vi que tinha gente comentando, eu não fui a fundo, comentando que a criptografia do Telegram é um pouco diferente, é um código aberto, até parece que existe uma recompensa em bitcoins para quem conseguir quebrar esse código aí. Mas eu acredito que a fundo eu também não conheço, mas eu acredito que seja usando números primos. Falando em criptografia, quebrar código, o senhor já deu uma pesquisada na questão do Bitcoin? Muito pouco. Muito pouco, porque ele é um código, né? Sim. É um código matemático, até parece que dá para você resolver na mão, para você resolver os blocos do Bitcoin, só que, claro, é para a história, você vai resolver na mão, você vai levar muito mais tempo do que um computador, né? Mas eu queria saber se o senhor já tinha dado uma olhada para saber se eu ouvi essa questão dos números primos também. Não chegou a dar uma olhada, então? Não. Tá legal. Você também comentou do Alan Turing, né? Tem até o filme dele, eu acho que o senhor falou, é o jogo da imitação, né? O jogo da imitação. Isso. Ele foi homenageado, né? Fizeram uma nota de dinheiro com o rosto dele, se eu não me engano, né? Fizeram. Fizeram. O filme é interessante, né? Muito bacana. E esse da Cigarra, esse comentário é sensacional, né? Quando você olha para esse comentário da Cigarra, é sensacional. Você fala, você começaria a pensar, e daí você lembra dos números primos e fala, olha, elas só vão poder essas duas espécies estarem juntas quando você multiplicar os dois números primos. É isso, né? Exatamente. Porque se uma tem ciclo de 13 anos e a outra de 17, significa que elas emergem a cada 13 anos e a outra a cada 17. Então, elas só vão emergir juntas uma vez a cada 221 anos. Olha só que fantástico. Elas não precisam competir entre si. e também tem uma vantagem pelo ciclo delas ser primo, que se tiver um predador que tem um comportamento cíclico, né? Então, elas vão se encontrar menos com esses predadores também. Então, é uma questão evolutiva, né? Extraordinária. Muito bacana. Então, temos mais alguns comentários aqui. Luiz comentou, né? Esse semestre estou tendo aula com o Anderson. Espero ter aulas com o Clayton também no futuro. Eu ia brincar com você agora há pouco que os alunos que estavam elogiando são os meus alunos, né? Estava brincando. Mas agora apareceu um que não é. Não, mas a palestra foi boa. Merece elogios. Estou agradecido pela palestra. Foi inovador a dimensão dos números frios. Wilson. O Luiz comentou de novo aqui na palestra. É interessante a palestra. Parabéns. E o Wilson fez uma pergunta nas redes sociais mas os consumidores são códigos? Não sei muito bem o que ele quis dizer, mas também não saberia responder com propriedade essa pergunta. Será que ele quis falar das propagandas que aparecem oferecendo produtos? Não, não compreendi. Tudo bem. E ele comentou de novo que ambos são professores dele. A Juliana fez um comentário também. Vamos ver. Os números primos são interessantes porque em geral se pensa que na matemática tudo se resume a fórmulas e regras. Já os números primos não se sujeitam a regras. Muito boa palestra. Inicialmente a ideia era encontrar uma fórmula que desse os números primos. hoje a procura é outra. Isso dá a frequência com que esses números primos aparecem. Qual é o comportamento deles? Como eles se distribuem? Então a pergunta é outra. A gente tem uma outra abordagem. Tem uma pergunta que surge assim. Se um dia conseguir encontrar uma fórmula para os números primos quais seriam as consequências? Quebraria consequência ruim para o sistema financeiro e de comunicações. e será que ele já um dos exemplos sim e será que ele já pensa em estratégias alternativas para esse sistema de segurança? É como que faria? Como que faria sem os primos? Sim o Instituto Clay repetiu a hipótese de Rima na lista dos problemas do milênio não é à toa que oferece um prêmio de um milhão de dólares se bem que eu penso que esse valor não é nada perto de quem conseguir resolver um problema dessa magnitude já pensou se descobrisse se descobrisse uma fórmula que te desse os números primos se derrubaria o sistema financeiro de comunicação então nesse sentido o prêmio é irrisório sim tem mais comentário? A tentativa computacional é descobrir um zero computacionalmente um zero que está fora daquela linha crítica se descobrir um zero fora daquela linha a hipótese de Rima não vai ser falsa até hoje não descobriram todas as simulações dão a parte real sempre é meia bacana tem mais comentários aqui sobre sua palestra? acho que aqui é para a gente finalizar uma última pergunta sobre os códigos de barras se eles têm a ver com os números primos eles têm a ver com números inteiros de certa forma sim mas os códigos de barras eles têm a ver com números inteiros que é o as classes de equivalência não tem então queria agradecer novamente o professor Clayton pela palestra uma boa palestra pessoal acho que a gente adquiriu bastante conhecimento então se estiverem vocês batem a palavra com o professor Clayton obrigado pessoal antes da gente finalizar eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal clicar no gostei e ativar o sininho tá bom os certificados eles serão liberados lá no final do nosso evento tá bom pessoal aí a gente envia um e-mail notificando vocês tá para vocês retirarem o certificado de vocês tá bom a nossa palestra ela será a nossa próxima palestra ela será dia 29 do 9 eu conto com a participação de todos ela também é na quarta-feira no mesmo horário 17 horas e 30 minutos tá bom algum comentário para a gente finalizar professor só agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar participando com você aqui da organização tá legal então obrigado pela palestra e até a próxima pessoal tchau